Gente, aqui é Mabel César, atriz, dubladora, diretora de dublagem, diretora de voz original e professora de dublagem. E eu vim aqui agora responder uma pergunta que muita gente me faz. É o seguinte, para ser dublador, precisa ser ator profissional com registro, com o famoso DRT? Para exercer a profissão de dubladora ou dubladora, você precisa sim ser ator profissional, porque a dublagem é uma vertente do trabalho do ator. Então, para exercer a profissão, você tem que ser ator profissional. Mas para estudar dublagem, eu preciso ser ator? Não. Eu mesma, quando comecei meus primeiros cursos de dublagem, eu não era atriz. Eu primeiro fiz curso de dublagem, uns três, depois eu fui fazer coisas para virar atriz e depois eu virei atriz e continuei a fazer curso de dublagem. Eu não parei, eu fui fazendo um em seguida do outro para poder me especializar bem. Então, assim, se você quer estudar dublagem e ainda não é ator, tudo certo. Você pode ir estudando e depois você vira ator e depois você tira o seu DRT e continua estudando dublagem. Fui clara? Então é isso. Um beijo e até a próxima.